Tenho a honra agora de chamar o senador Assir Gurgax para fazer uso da palavra. Com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente Ricardo Lewandowski, Sra. Presidenta Dilma Rousseff, é um prazer tê-la aqui na nossa casa, no Senado Federal, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, pela condução dos trabalhos com imparcialidade desde o início do processo aqui no Senado, Presidente. Cumprimento também o Presidente e o Ministro Ricardo Lewandowski pela serenidade e firmeza na condução desse julgamento, cumprindo todos os ritos constitucionais previstos. Como todos aqui sabem, Sra. Presidente, me foi dada a missão pela Presidente da Comissão Missa do Orçamento do ano passado, senadora Rosa de Freitas, de relatar o parecer das contas do Tribunal de Contas da União sobre as contas de 2014. Estudamos profundamente essa questão do ponto de vista técnico e jurídico e dentro da legalidade, com o apoio dos consultores do Senado, da Advocacia Geral da União, dos técnicos do Banco do Brasil, do Banco Central, da Caixa Econômica. E é importante que se coloque todos os técnicos de carreira, servidores de carreira, de professores de universidades públicas e privadas, enfim, de especialistas de diversos setores. E chegamos à conclusão, por unanimidade desses técnicos, pela aprovação das contas com ressalvas, embora esse parecer não tenha sido votado ainda, mas encontra-se lá na Comissão Missa do Orçamento. Fundamentos similares estão sendo usados pela acusação nesse julgamento agora. Mas há outro e maior problema, no meu entendimento, Presidente, para ser muito bem objetivo, como sempre fui nos meus questionamentos, eu entendo que é a questão da governabilidade e a aprovação da população brasileira sobre o seu governo. Portanto, diante disso, o meu único e direto questionamento, Presidente, é de que maneira a senhora pretende reconstruir a governabilidade caso volte ao exercício da Presidência da República. Essa, para mim, é uma questão da maior importância. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senador Assir Gurgax, sobretudo pela objetividade com que V. Exª ouve o questionamento. Devolvo a palavra à Sra. Presidente. Muito obrigado, senador Assir Gurgax, pelas suas palavras. Eu queria esclarecer que eu acredito que nós, diante desse fato da abertura do processo de impeachment, tivemos uma ruptura do pacto democrático que iniciou-se em 1988 com a Constituição cidadã. Acredito que, naquele momento, o Brasil fez um pacto e, nesse pacto, nós tivemos algumas grandes conquistas que estão expressas na Constituição. Esse pacto, senador Gurgax, eu acredito que, com essa abertura do impeachment, sem crime de responsabilidade, ele será rompido. E aí, como é que nós recompomos a governabilidade? A governabilidade, do meu ponto de vista, e foi por isso que eu fiz a proposta, atendendo até algumas sugestões dos senadores, senadores, de que eu apoiaria a convocação de um plebiscito que tratasse da questão das eleições diretas e também da reforma política, considerando que o nosso povo, não só nós aqui, sabemos como está numa situação extremamente delicada o nosso sistema político. Então, acredito que a base da governabilidade hoje, ela é política, senador. Ela tem por base a recomposição desse pacto. E acho que as pessoas, a população, tem de participar. Não acredito num governo que não teve os votos na urna. O governo que teve os votos na urna foi o meu governo. E esse governo meu, ele teve um programa também aprovado na urna. A questão da legitimidade não só está afeta ao fato de que eu estou sendo condenada por um crime, aliás, por um processo, por um impeachment, sem crime de responsabilidade, mas também que o plano de governo que foi aprovado nas urnas não vai ser implementado, pelo contrário. Em nenhum momento nós falamos, vamos parar o Pronatec. Em nenhum momento nós falamos, vamos acabar com Ciência Sem Fronteira. As opções do governo são diferentes da nossa. Bom, para recompor a governabilidade, diante de um quadro de crise econômica e política, eu decidi apoiar a convocação de um plebiscito, assim que voltar ao governo e também uma discussão clara que esse país tem de fazer sobre a reforma política. Não é possível que se continue fazendo partidos no Brasil, tendo em vista o tempo de televisão e o fundo partidário. Não haverá governo que será capaz de governar o país. Quero lembrar aos senhores, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, três partidos faziam a maioria simples, quatro partidos faziam a maioria de dois terços. No governo do presidente Lula, foram oito e onze. No meu governo, passou a ser, e aí tem um problema muito sério, passou a ser, para a maioria simples, às vezes, 14 partidos. E para a maioria de dois terços, 20 partidos. Este é um processo de fragmentação partidária responsável pela uma forte crise política que afeta o Brasil, que afeta a governabilidade. Eu lamento e fico, assim, extremamente impactada quando o senador Amorim fala sobre diálogo. Eu pergunto aos senhores como conseguir dialogar de forma sistemática com 14 partidos e 20. 20, olhe lá, porque dependendo, há um processo de fragmentação dentro dos partidos, com segmentação regional, com segmentação por vários outros critérios. A partir daí, é quase incompreensível para muitos países do mundo como é que o nosso sistema político funciona. E eu duvido que 35 partidos possam ser programáticos. Não há 35 diferentes programas no nosso país. Não é possível que tenha 35 caminhos diferentes. Daí por que, senador? Eu acredito que a governabilidade vai passar necessariamente por uma repactuação, senão vai estar instaurada a instabilidade política sistemática em nosso país. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado, senhor presidente.